Respondendo a dúvida do nosso amigo Antônio Costa, que me faz a seguinte pergunta, na prática, qual MDF que empena menos? O de 15mm ou 18mm? Tem site que diz que quanto menor a espessura, melhor seria o material do MDF. Bom, pra responder a sua pergunta, a gente vai precisar falar nesse vídeo sobre o assunto do acessório desempenador para portas de correr. Se você ainda não é membro, conheça o nosso curso de marcenaria prática que foi desenvolvido para pessoas iniciantes. Lá você tem acesso a conteúdos exclusivos e aprende toda a metodologia passo a passo para criar os seus próprios conjuntos de imóveis, podendo fazer isso na sua casa, economizando no valor do seu projeto, ter uma incrível atividade por hobby e ainda tendo a possibilidade de criar uma outra fonte de renda a partir desse novo conhecimento. Clique no link abaixo desse vídeo, conheça a nossa metodologia e torne-se membro de nosso grupo de projetos. Primeiramente, eu vou apresentar para você que ainda não conhece o que é o sistema de acessório desempenador. Basicamente, é um tipo de dispositivo instalado na parte interna de portas maiores com sistema de correr. A principal função desse tipo de acessório é fazer com que a peça não venha empenar, ou seja, ajuda para que essa porta não venha entortar no decorrer do seu uso. E esse tipo de acessório ainda conta com um sistema de regulagem, tendo a possibilidade de corrigir eventuais empenamentos. Resumidamente, seria isso. Mas agora voltando lá para o nosso assunto principal e respondendo a dúvida do nosso amigo, a minha recomendação é que você utilize para portas maiores de roupeiro o material de MDF com espessuras a partir de 18mm, pois essa espessura de 15mm provavelmente irá entortar e sofrer com empenamento. De toda forma, se isso vir a acontecer, você tem a solução do dispositivo de desempenador para corrigir esse tipo de problema. Outra possível dúvida, ainda se tratando do uso desse tipo de acessório, seria é necessário fazer a instalação do dispositivo antes mesmo de colocar a porta em funcionamento? Bom, para responder essa pergunta, eu vou tomar como referência recomendações vindas lá do próprio fabricante, que indica sempre instalar os acessórios antes mesmo de finalizar a montagem do projeto. Bom, na prática a gente sabe que nem todos seguem essas tais recomendações, e muitas vezes, por uma questão de economia, as portas são instaladas sem o dispositivo de desempenador, e se por acaso vem acontecer de entortar no decorrer do uso, aí sim a porta é retirada do local e feita a instalação, inserindo as partes do acessório que compõem todo esse conjunto do dispositivo do desempenador. Bom, galera, seria isso. Espero tê-lo ajudado com essas recomendações. Qualquer outra dúvida, você pode deixar seu comentário abaixo desse vídeo ou enviar a sua mensagem através do nosso e-mail de contato. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos por aí. Até uma próxima. Valeu!